Marcos, a avaliação desse primeiro tempo aí com a equipe do Teve de Palmaque? É, isso mostra uma qualidade também muito boa de técnica, mas eu acredito que o Pitangrante tem uma preparação muito boa para essa competição. A gente espera sair com o resultado e segurar o resultado de um a zero. O time está encontrando alguma dificuldade? Botar sendo fácil. Não, fácil não está sendo, mas também não tem dificuldade. A hora que começar a trabalhar mais a bola ali no campo, ele não conseguiu o resultado dizer suficiente para a partida de hoje.